Olá meu amigo aposentado, olá meu amigo pensionista, a todas as minhas amigas eu desejo um ótimo dia. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui hoje, aqui no nosso canal, trazendo as últimas e as principais informações para todos vocês que fazem parte do Instituto Nacional do Seguro Social. Chega mensagens agora direto de Brasília com novas informações para todos os aposentados e pensionistas para valer já a partir de 2023. Já a partir do mês de janeiro de 2023 nós vamos ter mudanças nas aposentadorias e nas pensões do INSS. Uma dessas mudanças muito, mas muito importantes tem a ver com novas regras de aumento salarial para aposentados e para pensionistas do INSS. Nós vamos trazer agora as principais mudanças e as principais informações dessa nova regra que foi aprovada no Supremo Tribunal Federal, aprovou o aumento de salário para aposentados e pensionistas e uma nova regra de aumento salarial. Então com certeza nós vamos falar aqui das suas finanças, do seu benefício, do valor do seu benefício. Então com certeza é muito importante você prestar muita atenção e acompanhar até o final as notícias que eu vou trazer para vocês hoje referente ao INSS e referente ao seu benefício, tá bom? Desde já eu quero agradecer todos vocês que estão presentes aqui. Muito obrigado você, meu amigo, minha amiga. Eu peço para que você que não comentou ainda já comenta aqui, participa aqui do nosso vídeo, deixa registrado o seu comentário, qual cidade, qual estado você está nos acompanhando, porque vocês sabem que antes de começar as informações eu sempre mando um abraço para o pessoal que está participando. Então o abraço de hoje vai para a Silvana Viana, ela comentou aqui, bom dia, moro em Manaus, no Amazonas, Maria Rosa Lima Brizola, um abraço para você também, Domingos Almanara, abraço para você, Aracida Costa, Zilda Martins, Rita Monteiro, Amália Gregoski, Camila, vai um abraço para você também, Camila, Alva Souza, ela é de Paripiranga, na Bahia, Aracida Costa, Cícero Romualdo, Maria do Prado e também um abraço para a Maria de Fátima da Silva, lá da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados e presentes aqui na nossa live, um grande abraço para todo o pessoal. Lembrando, quem ainda não comentou, já deixa registrado o comentário aqui nesse vídeo, que na próxima live, então eu mando um abraço para quem estiver comentando agora, tá bom pessoal? Muito obrigado a todos, vamos começar com as informações, até porque agora a gente vai falar aqui das finanças dos aposentados. O Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou um novo aumento de salário para aposentados com novas regras a partir de 2023 por meio da revisão da vida toda da aposentadoria do INSS. Nós vamos conferir agora, seguir mais informações sobre a revisão da vida toda e como isso vai impactar o benefício dos aposentados. Eu sei que vocês já devem ter acompanhado diversas informações referentes à revisão da vida toda, porque é um assunto que saiu muito em alta nessa semana, porém no vídeo de hoje eu vou trazer novas informações referentes à revisão da vida toda e mudanças nas regras dessa revisão, nas regras do aumento salarial para aposentados através da revisão da vida toda. Bota na tela aí, editor. O benefício da revisão da vida toda foi aprovado pelo STF no ano de 2022 para aposentados e pensionistas. Esse benefício permite que no cálculo da aposentadoria sejam incluídos valores prévios à instauração do real. Sendo assim, aqueles que recebiam salários altos antes do ano de 94 ou até mesmo aqueles que realizaram poucas contribuições após o mesmo ano poderão se beneficiar dessa revisão, recebendo assim um aumento de salário. Mas o que está acontecendo agora? Estão aptos para a realização dessa revisão apenas aqueles beneficiários que tiveram a aposentadoria concedida entre os anos de 1999 e 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência. Então, o que acontece? Quem não está incluído nesses anos, entre 1999 a 2019, não vai ter direito, não está apto para a realização dessa revisão da vida toda. Como foi dito anteriormente, então, a revisão poderá ser solicitada apenas para aqueles que começaram a receber seus benefícios antes da reforma previdenciária. Mais precisamente, entre os dias 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019. Coloca na tela aí. Sendo assim, é necessário que a revisão seja solicitada em até 10 anos, que sejam contados a partir do próximo mês pós-recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria. Por exemplo, se um beneficiário começou a receber sua aposentadoria em novembro de 2013, ele poderá fazer o pedido da revisão até dezembro de 2023, né? Ou 10 anos e 1 mês após o primeiro pagamento do INSS. Além disso, o Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, o IBDP, colocou 3 grupos como os principais beneficiados dessa revisão da vida toda. Ou seja, presta atenção que se você fizer parte desses três grupos aqui, você tem chances altíssimas de poder solicitar essa revisão. Então, são os aposentados que tiveram poucas contribuições ao INSS depois de 94, aqueles que recebiam uma alta remuneração antes de 94 e quem tinham salários mais baixos depois de 94. Esses três grupos aqui, segundo o IBDP, são três grupos principais beneficiados dessa revisão da vida toda. Mas, afinal, vamos falar aqui de valores, pessoal. Vamos falar aqui do quanto que os aposentados podem garantir de aumento salarial com a realização da revisão da vida toda, tá? Vai, então, ocorrer o aumento de salário para aposentados e isso vai acontecer por conta das novas contribuições que serão incluídas no cálculo para o valor do benefício. Então, presta atenção, olha só. Sendo assim, em alguns casos, o salário poderá aumentar em mais de 30%, além da possibilidade de uma nova margem para o empréstimo consignado ser liberado. Sendo assim, um salário mínimo no valor de R$ 1.212, com um aumento de 30%, vai para R$ 1.575, ou seja, um aumento no valor de R$ 363,60. Haverão casos em que esse aumento poderá chegar ao valor de mais de R$ 1.000,00 de aumento. Sendo assim, a margem para o empréstimo consignado será de R$ 12.867,00 também. Olha só que informação importante para aposentados e para pensionistas que estão aí na espera da liberação dessa revisão da vida toda, da solicitação da revisão da vida toda. Você acompanha aqui os três grupos que têm até preferência, né, por conta dessa revisão. Aumento salarial pode ser de até 30%, muitos outros aposentados também vão poder receber mais do que isso. Então, é com certeza um benefício muito importante que você deve prestar atenção aí ao fazer a solicitação, tá? Vamos aqui falar da segunda informação que eu tenho para trazer para vocês hoje, porque a justiça condenou uma ex-servidora, uma ex-trabalhadora do INSS, que concedeu benefícios irregulares e ela teve que devolver, olha só, pessoal, mais de R$ 2.000.000 para o Instituto Nacional do Seguro Social. É até gratificante quando isso acontece, porque essa mulher estava tirando dinheiro do seu bolso, né, tirando dinheiro dos aposentados e dos pensionistas para dar benefícios aí a pessoas que nem tinham direito de receber, tá? Bota na tela aí. Uma ex-servidora do Instituto Nacional do Seguro Social foi condenada pela 2ª Vara Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, a ressarcir o órgão em mais de R$ 2.600.000 por ter concedido benefícios previdenciários de forma irregular. A sentença foi proferida pelo juiz Cristiano Bauer Sica Diniz. O processo teve início em novembro de 2019, quando o INSS ajuizou uma ação, alegando que, na condição de servidora, a mulher havia liberado 12 benefícios irregulares a partir da inserção de dados falsos nos sistemas previdenciários. Olha só o que acontece. Ela foi acusada, então, de improbidade administrativa por incluir tempos de contribuição fictícios sem as devidas comprovações e em desacordo com os registros das carteiras de trabalho. Ela ainda argumentou na justiça que houve prescrição do prazo para ajuizamento da ação e solicitou a liberação de valores e bens que a justiça havia tornado indisponível durante a tramitação do processo. Então, o que acontece? Muito provavelmente, essa ex-servidora do INSS concedeu benefícios do INSS para 12 pessoas, muito provavelmente 12 amigos, 12 familiares, né? Alguma pessoa próxima a ela aí. E, infelizmente, isso acontece, esse dinheiro é do aposentado, é do pensionista e, infelizmente, nós temos pessoas aqui no Brasil e no mundo todo também que colocam, que sujam as mãos para fazer isso. Mas, graças a Deus, foi pega agora, foi condenada, vai ter que devolver toda a quantia ao INSS, mais de 2 milhões e 600 mil reais que voltam para os cofres do INSS e que podem ser, de alguma maneira, distribuídos para os nossos aposentados e pensionistas. Então, é realmente gratificante ver que essas coisas aí têm que acabar e quanto mais casos a gente vê aqui de pessoas que são pegas e que têm que devolver, melhor ainda. Tá bom? Muito obrigado a todos, agradeço pela sua presença, certo? Eu convido você a ficar ligado aqui no nosso canal. Na próxima live, nós vamos falar aqui de um grupo que vai receber o 14º salário. O governo estadual liberou, já está confirmado o pagamento de 14º salário para um grupo e você precisa prestar muita atenção nessa informação que eu vou trazer na próxima live. Um grande beijo, um abraço a todos, muito obrigado pela presença, nos vemos em breve e valeu!